Fala galera do canal Louco por Leilões! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Graças a Deus! Aqui é só vitória! Espero também que vocês estejam maravilhosamente bem! Gladstone, conta pra nós onde você está, o que você vai mostrar hoje? Galera, eu estou num pátio, um pátio aqui da Stellantis. Stellantis é o grupo Fiat, é composto do grupo Fiat, o grupo Jeep, Citroën, Peugeot, mas o que hein? Tem mais alguma coisa aí? Mopar, tem mais marcas aí envolvidas, um grupo muito grande, que antigamente era Fiat, era FCA, que era Chrysler também, faz parte do grupo. Então eu estou hoje no pátio da Stellantis. Vou mostrar pra vocês a nata do leilão. O que é a nata? Por que você fala isso Gladstone? Porque são carros que não tem nada pra fazer, nada. São carros novos, semi-novos, carros 2022, todos que eu vou mostrar aqui. Dá uma passada pra galera ver? Todos os carros aqui galera, são 2022, tem aí Jeep Compass, Renegade, tem vários Renegades nesse evento, tem uma Fiorino também, mas o que? Tem pulse, vários carros e tem preço, tem preço. E não tem nada pra fazer. São carros que é pegar, bater a chave e sair rodando. Blas, mostra pra nós com detalhe. Eu falo com vocês o seguinte, o objetivo do meu canal é sempre mostrar, porque você que está longe, às vezes você está em São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Manaus e tal, vai ver o site lá da Superbid, inclusive deixa o site aqui, pra ninguém cair em site falso, vai ver no site, mas não sabe como que a nave está, como que a máquina está. Então o nosso objetivo, sempre eu converso com o Matheus, com o Fernando, que são meus parceiros nesse projeto, no nosso canal, que se não tiver informação pra vocês, instrução pra vocês, se não tiver o que agregar na vida de vocês, o canal não faz sentido, porque senão fica só entretenimento, entendeu? Então o objetivo é esse, que vocês consigam comprar algum desses carros de longe, porque viram aqui no canal Louco por Leilões. O que vocês querem ver primeiro? Vamos de Jeep Compass, a nave, ou nós vamos mostrar os populares primeiro? Hã? Bom de Jeep Compass, vamos lá, vou mostrar pra vocês, vem comigo. Você tá doido, Gladstone? Tem coisa boa e bonita demais? Tem sim, olha esse azul, ai meu Deus do céu, é lindo. Vocês querem ver essa máquina por dentro? Então vem comigo, ó. 2022, 1.3, 110 inicial, a tabela é 156 mil. Gladstone, o que que tem pra fazer aí? Eu não vi nada, mas nós vamos ver junto, tá bom? Frente, olha aí, um espetáculo, capu, para-brisa original, tá lá o selo, o adesivo tá lá. Olha, lateral esquerda, esse carro pessoal, não tem nem arranhão, olha pneu. Olha. Ô Gladstone, esses carros, esses carros é proveniente de quê? Vou mostrar, hein? Olha aí, olha. Olha pneu. Olha aqui, ó. Tem o selo ainda, olha, da roda, olha. Olha que show. É lindo, não é? Maravilhoso, né pessoal? Ó, deixa eu contar um negócio para vocês. Esses carros, a Estelantes, o grupo Estelantes, tem um... Uma locadora, né? Uma rental que fala, Estelantes rental ou FCA rental, alguma coisa assim. E aí, esses carros são carros de assinatura, né? Carros que estavam com diretor de empresa, ou mesmo uma pessoa particular. Então, são carros muito pouco usados, pouco rodados, E que a Estelantes vende através de um leilão. Por que que vende no leilão, Gladstone? Por que que não pode vender por particular e tal? Não pode vender sem passar por um leilão? Por questão de transparência, transparência. As empresas usam um termo que é chamado de complice. Então, é o seguinte, precisa ter ali a disputa Para que os diretores, os acionistas, saibam que o veículo foi vendido não para amigos. E sim, foi vendido realmente por uma disputa. E o maior valor alcançado foi aquele valor. Então, a maioria das empresas coloca os carros em leilões. Então, olha aí, vamos ver o interior dessa nave. Toda em couro. Esse já é um motor 1.3. Olha aí, pessoal. 7.657, olha. Olha que tamanho. Olha o tamanho dessa multimídia. Que coisa linda. Olha. Pessoal, que carro lindo, viu? A Jeep caprichou. Esse carro é um carro maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Olha o acabamento, o requinte dele. Você entra no carro concorrente, né? Olha, o manual está aqui, pessoal. O manual está aqui. A chave está aqui, olha. Deixa eu desligar aqui. Vou filmar aqui atrás para vocês, olha. Você entra, por exemplo, num compas. Tem gente que fala compas. Aí você entra num carro desse. E entra, por exemplo, numa T-Cross, num Nivus. Não são concorrentes direto, mas são concorrentes, né? O Renegade concorre mais um pouquinho com a T-Cross, né? Mas o requinte, o acabamento da Jeep, eu vou te contar, viu? É espetacular. Olha, 7 mil quilômetros, funcionando, nada para fazer. Olha aí. Vocês gostaram? Hã? Eu achei lindo. Vamos ver uma prata aqui. Olha a roda desse carro, olha. É bonito, não é? 110 mil inicial, olha. Galera, também aqui não tem, não tem o que fazer. Frente, filé 100%, sem detalhe. Sem arranhão. Pneu, olha. É linda demais. Ó. Linda, linda, linda. Tudo em couro também. Essa daqui, pessoal, o banco já é elétrico, ó. Essa daqui já é mais completona que aquela outra lá, ó. Ela já tem uns detalhes a mais. Essa tá até com a chave reserva, ó. As duas chaves estão aí. Tem até a chave reserva. Manual tá aqui também. Olha que lindo. Hum? Olha. Essa daqui tá com 29 mil quilômetros rodados, ó. 29.636. O Superbid sempre coloca quilometragem, viu? Cara, esse cartão dourado aqui, ó. Vocês conseguem ver? Olha. É bonita demais, gente. Olha. É bonita demais. Nossa, Deus do céu. Olha. Que nave. Nave. Eu não conferi se essa daqui é uma 270 também, né? Ó. O plástico tá aí ainda. Olha o plástico aí, ó. Essa também é uma 270, ó. Aquele motor 1.3 turbo, né? Olha os adesivos aí que eu falei da roda, olha. Hum? É linda. Maravilhosa. Um espetáculo de carro. 110, tabela 156. Essa aqui eu acho que a tabela é um pouquinho mais alta, hein? Ela tem as rodas diferentes, o acabamento interno dela é diferente. Deixa eu mostrar um pulso aqui pra vocês, ó. Olha aqui. Ó. Esse pulso é um 2022, tabela FIPE 102.000, inicial 72.000. Para-brinz original. O que que tem pra fazer nesse carro, galera? Hum? Só comprar, né? Comprar e levar. Ah, pra pagar. O mais difícil é pagar, né? Olha. Galera, esse leilão é um leilão pra quem tá iniciando no mundo dos leilões. Ou mesmo a pessoa que quer comprar um carro mais novo, um semi-novo, ao invés de pagar lá na agência. Esse leilão dá muita oportunidade. Tem muitas opções aqui. Você comprando um carro direto de um, entre aspas, um fabricante, né? Apesar de ser um braço do fabricante. Então, é um leilão que eu indico para os novatos aí, que não querem errar. Tá bom? Aqui, você comprando no preço certo, você não tem amolação, não. Tem dor de cabeça, não. Porque são carros, realmente, semi-novos. Difícil de achar, inclusive, no mercado de revenda. Esse daqui é o Pulse Bali. Olha aí, ó. Nada. Vamos ver o interior desse carro? Eu confesso pra vocês que eu nunca entrei dentro de um Pulse, não, viu? Não sei como que é esse carro por dentro, não. Porta bonita. Ó, os bancos bonitos. Airbag nos bancos. Caramba, olha aqui. Ó, botou um start-stop também. Ó, e tem borboleta. Cara, esse carro... Ah, esse carro tem 10 mil quilômetros rodados, ó. 10.934. Olha a multimídia dele, ó. Fininha, olha. Tela grande. Olha aí. Automático. 102 mil de tabela FIPE. E o inicial aqui tá por 72 mil. Parávoles original. Bonito, hein? Start-stop e... Como que chama isso aqui mesmo? Pra dar o chifre? É isso? Eu acho que é. Novinho, galera. Novinho. Inclusive, a troca do óleo foi feita com 9.855. Gostei, viu, galera? Gostei do carrinho. Bonito. Vocês gostaram? Hã? Olha aí. Um azul bonito. Pessoal, tá aí. Você que viu a distância, quiser participar, tá o site aí. Vamos junto. Esse é o objetivo do nosso canal. Tamo aí. Rodando o Brasil pra mostrar pra vocês as oportunidades que existem nesse mercado. Os diferentes tipos. Aí tem gente que fala assim. Ah, leilão não presta. Leilão é porcaria. Leilão é isso, aquilo. A gente escuta de tudo. Mas às vezes as pessoas estão olhando pro lugar errado. Entendeu? Então, esse daqui é um tipo de leilão de carros de excelente qualidade. Excelente qualidade. Eu tô vendo os carros aqui presencialmente. Realmente os carros são bons. Então, não confunda leilão. Não coloque tudo num saco só, como eu tenho falado. Que leilão é tudo a mesma coisa. Que carro sinistrado. Que aí o carro não faz seguro. Aí não faz financiamento. Cara, ó. Para com isso. Então, vamos olhar pro lugar certo. Porque é o seguinte. Tem o cliente que vai querer comprar o carro sinistrado. Tem o cliente que vai querer comprar o carro melhor, sem sinistro. Tem o cliente que vai querer comprar o carro de financeira. Tem o cliente que vai querer comprar o carro da fábrica. Tem o cliente que vai querer comprar o carro de locadora. Tem o cliente que vai querer comprar o carro de uma empresa, uma renovação de frota. E assim vai, aí tem cliente que vai querer comprar o carro do exército ou da prefeitura Nós temos várias modalidades de leilão Então essa daqui, para um iniciante ou para quem está querendo comprar um carro para uso pessoal Põe um joinha aí, que realmente é uma ótima opção Vamos junto, louco por leilões, rodando o Brasil Hoje em Betim, na grande BH, bem atrás da fábrica da Fiat Fábrica gigante, monstro Fiquem com Deus pessoal, tudo de bom